Pronto. Olha galera, parede torta. Está vendo? Diagonal. Será se o portão abrir aqui, vai pegar na parede? Eu sempre trabalho com dificuldade. Será se pega para você ver a parede? Tem uma bandeirinha aqui, mas é a dimensão da parede. Vamos abrir o portão para ver. Essa noite eu nem dormi pensando nisso. Eu tive até insônia. Vai lá, João. Olha. Ainda ficou com fogo, hein? Dava para ficar um pouquinho maior e o portão ia ficar um pouquinho mais leve também. Não tivesse furado mais uns. Tivesse furado mais para cá, dá. Agora se eu fazer o portão tradicional, ele não ia abrir, porque ele ia... Aqui eu tenho cinquenta centímetros. Se eu avançar cinquenta centímetros aqui, a parede é torta. Então não teria fogo, entendeu? E olha. Vem de fora já. Vem lá bem em cima. Retinho aí, ó. Dá para subir mais. Vamos automatizar ele, ó. Está vendo, ó. Finalizado. Levinho, ó. Corrente. Corrente. Para não ficar mais febrado. Para dar manutenção. Ó. Agora vou colocar fechado. Tr�os, dois, dois. U nokس. Um. 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 Obrigado.